Essa é a oportunidade de avaliação, esse é o momento. Eu não vou motivar vocês aqui, porque a hora que vocês subirem aquele túnel ali, e olharem pra cima, vai ser a motivação natural de cada um. E também se não conseguir se motivar com isso, na vida não se motivam com mais nada. Olhem pra 50 mil pessoas lá em cima, e vocês vão ver o que que é a causa desse jogo. Nós precisamos da vitória, e nós nos encontramos aqui com vitória no final do jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.